Música 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 Todos os dias é um vai e vem A vida se levante na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vê e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vê e o sol olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo tempo da partida A hora do encontro é também despedida A porta dessa estação é a vida desse meu lugar 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 Música Música Música